Amado é igual ao seu redor Na glória Todo o universo se formou Do seu falar Eu não queria precipitar O que tem pra disfarçar Pode alguém me duvidar Sem minha beleza me guardar E eu Com um pequeno Engrajo Querendo sua atenção Um silêncio Encontro Resposta Certo Não É que você canta 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 Cristo A消í Certo É que você canta O que você quer dizer? Deus amém, meu Deus. 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 Deus amém, meu Deus.